Oi meninas, rapazes, iniciando mais um vídeo por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. No vídeo de hoje, novamente, eu quero bater aquele papo gostoso, aquele papo de amiga com vocês, dar aquela dica de dona de casa com a experiência que eu tenho aqui, com a experiência que eu tenho de canal também, com as coisas que eu vou aprendendo com vocês. E é tão importante, né, gente, a gente reconhecer isso, que a gente nunca sabe de tudo e que é bacana a gente trocar informações que eu aprendo com vocês, que vocês aprendem comigo. Nossa, isso aqui é importante, tá? E o conselho que eu quero te dar hoje é que você não precisa dar conta de tudo sempre. Nem todos os dias são flores, né? Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá lá pra baixo e tudo bem. Não canso de falar isso, temos que respeitar o limite do nosso corpo, né? Em primeiro lugar, cuide de você, cuide da sua mente. Quando a sua mente tá boa... Gente, um beija-flor! Ai, meu Deus, eu fico tão feliz! Quando a tua mente tá boa, consequentemente, o teu corpo fica bem, né? Você começa a ter mais energia, mais produtividade. Então, que tal hoje você colocar em prática essa inteligência que eu sei que você tem? Começa a dividir tuas tarefas por semana, né? A cada 15, 30 dias, aquelas tarefas que são mais difíceis, como limpeza de geladeira, de máquina de lavar, de guarda-roupa. Faz um pouco todos os dias. A cada dia você tirando 15 minutinhos diários pra fazer algo que você não faz rotineiramente, no final das contas, né? Automaticamente a tua casa vai tá em ordem. Posse, quando você perceber a diferença do antes e do depois, você não vai mais conseguir ter aquela casa bagunçada de antes. Gente, isso é incrível! É como mágica aconteceu comigo. Na época em que eu era um pouco, digamos, que negligente com a minha casa, além de pessoas me motivarem, vídeos, né? De casa bagunçada. O antes e o depois, nossa, gente, me deu uma, assim, aquela alavancada, sabe? Foi aquele ponto inicial pra eu ver, enxergar que a minha casa precisava realmente de uma mudança. Então, quando você vê a tua casa toda bagunçada, tira uma foto, faz aquela limpeza bacana, e depois você compara a foto do antes e do depois, eu tenho certeza absoluta que você não vai mais querer viver numa casa suja, bagunçada, certeza grande que a tua casa vai ficar mais fresca, mais harmoniosa. Gente, é incrível isso! Não é balela, vão por mim. Pra falar em organização, no vídeo de hoje, eu vou ler um parágrafo bem bacana do livro A Mágica da Arrumação. Esse parágrafo me chamou bastante atenção. Era uma cliente da Marie Kondor que não tinha espaço no guarda-roupa porque ela queria usar todos os cabides. Ela tinha uma coleção de cabides e ela queria usar toda essa coleção de cabides, sabe? Ela achava que dobrando roupa, a roupa ia ficar amarrotada, com vingos, e não era muito legal. Foi aí onde Marie Kondor explicou a ela direitinho que você fazendo dobras padronizadas da forma correta, você acaba ganhando muito espaço no armário e não vai amarrotar a roupa de jeito nenhum. Eu falei pra vocês da cliente de Marie Kondor que gostava apenas de colocar roupas no cabide, né? Aí é que Marie Kondor fala assim, mas é tão chato dobrar roupas. Se é isso que está pensando, é porque ainda não descobriu a diferença que faz em termos de economia de espaço. A cliente que citei acima tinha apenas um pouco mais de roupas do que a média das pessoas. Se ela dobrasse as suas coisas, não teria nenhuma dificuldade de guardá-las. Pode-se resolver todos os problemas de falta de espaço simplesmente dobrando as roupas com cuidado e do jeito certo. Do jeito certo que ela se refere é que você, fazendo aquele pacotinho, sem pressionar muito, você acaba tendo uma dobra perfeitinha, né? Que se adequa em qualquer espaço e o melhor, ela não vai ficar com vingos, não vai ficar amarrotada. Aqui no meu canal já tenho vários vídeos mostrando pra vocês como é a dobra pacotinho. Nossa, gente, e ela é realmente muito, muito bacana. Otimiza o espaço, além do que deixa a gaveta, qualquer superfície visivelmente bem mais bonita. Gente, o vídeo de hoje tá muito bacana. Quero dar uma organizada no guarda-roupa da mãe. Pelo menos uma parte, sabe, gente? Uma coisa que eu quero ressaltar, deixar bem claro. Não organize guarda-roupa de uma vez só. Vocês não vão conseguir. É uma coisa que maltrata muito, que dá uma sobrecarga, que dá dores nas costas. Então, faça aos poucos. Um pouquinho a cada dia, sempre. Promete que fique aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá, então. Você provavelmente nunca parou pra pensar, mas existem comportamentos dos quais somos totalmente dependentes deles. Na verdade, são hábitos, né, que fazemos todos os dias, dos mais simples ao mais complicado. Assim como escovar os dentes, como cuidar da casa, fazer almoço, enfim. Hoje, novamente, eu resolvi fazer aqui, mostrar pra vocês o passo a passo da misturinha mágica. No borrifador de 500ml, você vai colocar 200ml de água, 200ml de vinagre de álcool. Tem que ser o de álcool, tá, gente? E uma colher de sopa de detergente. Eu costumo usar o neutro, mas se você não tiver, pode ser o de coco ou o glicerinado, que também é muito bacana. Não vai danificar as tuas mãos e nem a superfície. É só sacolejar e prontinho pro uso. Hoje, resolvi fazer a limpeza desse meu porta-pão, com uma escovinha, limpando as frestas, pra tirar o mofo. Gente, vocês acreditam nisso? Pois é, estamos em época de chuva e costuma acontecer isso com bastante frequência. Pra retirar o mofo, pra deixar ele afastado por muito tempo, eu vou usar vinagre de álcool puro. Se joga, não tem problema nenhum, não vai danificar a superfície. E o melhor, ele vai afastar realmente o mofo. Só não usem granito, mármore e porcelanato. E continuando a falar aqui sobre as donas de casa que têm dificuldade de manter uma rotina diária, de manter uma casa limpa e organizada sempre, principalmente aquelas que trabalham fora, que têm filho pequeno. Gente, eu continuo falando sobre o poder do hábito. Eu sei que há controvérsias em relação ao fato de você fazer algo por 21 dias e se tornar habitual. Porém, eu continuo afirmando e acreditando que funciona assim. O difícil é você colocar em prática, mas a partir do momento que você consegue, ou seja, a partir do momento que a sua rotina vira um hábito, ela é feita sem muito esforço e sem gastar muita energia, tanto física e mental. A boa notícia é que existem sim dicas e formas de criar um hábito. Se você tem um objetivo, você já tem meu caminho andado. É um processo, claro. A minha dica é, ao invés de você mentalizar, coloque em prática. Gente, apenas comece e virá automático. Quando você menos perceber, você já vai estar fazendo tudo sem reclamar, sabe? Você vai ter prazer em começar o teu dia, em começar a tua rotina, enfim. Em ver a tua casa limpa, organizada, cheirosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como eu vi que estava sobrando tempo, porque eu mantive a semana inteira a manutenção da casa, eu resolvi fazer a limpeza das trampes usando um limpa-forno. Esse aqui é bem agressivo, gente, mas ele limpa melhor do que aquele que eu tenho no borrifador, o qual eu usei pra fazer a limpeza das panelas, lembra? Esse daqui o cheiro é muito forte, tá? Então, eu recomendo que você use luvas. Muito cuidado mesmo ao usar esse limpa-forno com soda, tá? Mas a limpeza fica bacana. Tchau, tchau. Deixei essas trampes de molho ontem, quando foi hoje, já passei a esponja de aço em todas elas, né? Pra ver se saia todas as crostas, mas não sai 100%, tá, gente? É realmente, ferro fundido é realmente muito complicado de fazer a limpeza, tá? O fogão tá razoavelmente limpo e tem apenas poeira, então não tem necessidade de fazer aquela limpeza hoje, não. Vou deixar a pia assim, por enquanto. Enfim, gente, tem que fazer muita coisa ainda na pia, então eu não vou finalizar ela agora, não. Lavei a louça, deixei aqui, tá? E o que é que eu vou fazer agora? O recipiente da mel tá de molho lá no banheiro, né, pra fazer a higienização. A lavanderia tem uma bagunça, mas é uma bagunça que eu me encontro nela, nada muito exagerado, olha. Já compramos a areia dela hoje, que tinha acabado. Coloquei toda essa roupa aqui, lavei ontem, vocês estão vendo? Já estendi ontem mesmo, né, que é uma coisa que toma muito meu tempo. Então, olha, seixo de roupa aqui em casa tá vazio, graças a Deus, como vocês podem ver, tá, gente? Gente, tava pensando em colocar essas roupas lá embaixo, né, de frente da casa da mãe, que tem mais sol. Pra dar, assim, aquela arejada na lavanderia, deixar ela mais clara, gente, porque é muito complicado. Aqui eu coloquei todas as blusas, olha. Já ali atrás tem calças, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo, olha, as calças jeans, aí fica muito, muito escuro mesmo a lavanderia. Então, vou ver se o tempo, deixa eu olhar se o tempo tá nublado, gente. Ih, vocês estão vendo aí, ó, é bem arriscado, caiu uma garoa, uma chuvinha. Então, eu não vou arriscar colocar elas no sol, não. Vou deixar aqui por enquanto. Vou abrir aqui o janelão da lavanderia, dos dois lados, pra poder entrar, olha, mais claridade. Caso, né, o sol abra realmente, aí eu já coloco elas pra secarem lá embaixo. Aqui, ó, todas as calças aqui, as blusas nos cabis, tá, né, porque o meu espaço aqui na lavanderia é pouco, como vocês sabem. Agora, tô indo lá na mãe comer um cuscuzinho, com café. Bora lá, que eu quero levar vocês comigo. Já molhei minha plantinha hoje, gente. E, assim, muitos de vocês disseram, se ele não coloca ela no sol, que as folhas acabam secando. Será, gente? Será que ela não precisa realmente tomar pelo menos, assim, 30 minutinhos de sol diariamente? Você que conhece a peperômia, aproveita e deixa bastante dicas aqui de cultivo dela, que eu já olhei na internet, aí um diz uma coisa, o outro diz outra, aí eu fico um pouco perdida. Mas é uma planta, realmente, que dá um charme muito grande na decoração, né? Nossa, eu sou apaixonada pela peperômia, gente. Essa daqui também, nossa, falta apenas ir organizar, fazer uma composição bacana, né, de vasos grandes com vasos pequenos e deixar aqui no cantinho. O que é que acontece? O rejunte tá tão feio, né, que ultimamente eu não tenho tirado tantas fotos, não tenho mostrado tanto esse cantinho aqui pra vocês, né? E eu queria muito que sobrasse um tempinho hoje pra fazer a limpeza deles. Vocês tão vendo? Olha como tá feio. Esse aqui é o rejunte branco. Algumas de vocês me disseram, se ele rejunte branco, por mais que você limpe, né, com o passar do tempo, ele fica amarelado. E eu concordo com vocês, viu, gente? Porque eu limpo com muita frequência, mas, olha, é complicado. E rejunte é uma coisa que realmente dá uma aparência feia no piso, né? Olha essa daqui, meninas, como tá grandona. Olha isso, daqui a pouco ela vai tá lá no chão. Minhas samambaias não tão tão sofridas, porque, né, o sol deu uma trégua, né? Estamos em época de chuva aqui, por isso que elas estão mais bonitinhas. A minha árvore da felicidade tá bem grande. Cafezinho, olha, cuscuz, bem quentinho com a manteiga. Vocês também gostam? A maioria das vezes, hoje em dia a gente faz, mas não fica assim soltinho, sabe, gente? Quando não fica seco demais, fica muito grudado. E a mãe, olha, ela tira de letra. Então, agora sim, gente, tô cheia, farta. Café com cuscuz é tudo de bom, fala a verdade. Tô aqui com esse cabelo todo arrepiado, precisando fazer, né, dar aquele retoque na raiz. Enfim, gente, agora eu vou pra casa cuidar da vida, dar continuidade à minha rotina e levar vocês comigo. Parece que a chuva foi embora, o sol abriu de vez. Eu vou colocar minhas blusas lá fora pra secarem bem rapidinho. No caso, eu não vou levar os prendedores, vou deixar, vou deixar aqui, levar só os cabides. Quem também tá fazendo assim? Isso aqui foi dica de vocês, tá? Solita lavanderia pequena, coloca em cabide. Eu já até tinha tentado outras vezes, só que eu percebia que a circulação de ar ficava pouca, gente, daí eu desisti. Mas agora no inverno, né, no inverno não, na época de chuva não tem como. E essa é a vida da dona de casa, né? O sol já abre, a gente já corre pra estender roupa. E olha isso, gente, são 11 horas aqui da janela da vizinha. Elas são simples, mas são lindas, como vocês podem ver. Elas ficam assim porque elas pegam sombra e pegam sol à tarde. E às 11 horas elas são de sol, né? Coloquei as blusas aqui dessa forma, olha, deixei uma distância, coloquei o prendedor, porque como o varal tá assim, olha, elas ficaram todas juntas. Daí eu já coloquei o prendedor pra dar uma certa distância, né, e ter aquela circulação de ar e elas secarem com mais, né, secarem mais rápido. Coloquei as calças aqui fora também, olha. Pra secar rápido. Caso a chuva venha, olha, já tem uma nuvem se formando ali. Mas caso ela venha, eu peço pra gente ele pegar bem rápido. Eu plantei essas 11 horas nesse vaso e deixei ele na lavanderia, não, lá na varandinha. Só que lá não pega sol, aí eu vou colocar já o cantinho pra ela ali fora. Porque elas são de sol, né? Bora ver se dá certo. Porque essas aqui, vocês estão vendo como elas se adaptaram? Elas pegam sol, né, sol da manhã. Essa daqui também, olha, que é a jiboia. Daí eu coloquei ela aqui, ó. Bora ver se ela vai, agora ela vai, ela vai crescer e vai dar florzinha, né? Como eu falei pra vocês, o seixo de roupa tá quase vazio. Faltam apenas as toalhas. Como vez ou outra eu faço pré-lavagem delas, hoje não vai ter necessidade. Porque elas não tão, tão encardidas. Enfim, elas tão clarinhas. Então é só colocar em lavagem no modo rápido que dá certo. Olha, essa aqui é a minha. A minha dificilmente fica, gente, encardida. E essa é do Gustavo. Já tem uma outra aqui, ó. Na verdade tem duas. Essa aqui é do Janderly. Essa daqui é toalha de rosto. E aqui em casa é assim, gente. Eu posso ter várias coisas pra fazer. Mas assim, se eu finalizar roupa, se eu deixar a lavanderia em ordem, Nossa, o resto é tiro de letra, sabe? Olha, coloquei toalha na máquina. E agora eu vou dar uma esfregadinha nesses panos de prato. Tavão de molho, né? Faz aproximadamente uns 40 minutos. Não precisa deixar mais do que isso, tá, gente? A sujeira, né, que é de sair, sai logo nesse período. Se você deixar muito tempo, inclusive se deixar no sabão em pó, eles acabam ficando com mau cheiro, né? Eu sei que tem gente que deixa de um dia pro outro. Dessa forma, nossa, fica o mau cheiro na certa. Eu tô usando bastante esses panos de prato atualhado. Eles são mais fáceis, né? Mais prático no dia a dia, pra fazer a limpeza deles também. Pra quem me acompanha sabe que eu uso durante um dia o pano de prato. E daí já coloco pra lavar. Deixa eu juntar uns quatro, uns cinco. Aí eu já lavo. Por isso que eles são clarinhos. Olha, esse aqui é todo branquinho. Não tem mancha. Graças a Deus não tem um pano de chão pra lavar. Daí eu já aproveito essa água com sabão pra jogar na escada. Depois eu passo a vassoura esfregando pra ela ficar limpinha. Primeiro eu coloquei a água do sabão que eu lavo os panos de prato. Esfreguei toda a escada. Coloquei um pouco de água aqui no balde. Vou colocar as gotinhas desse aromatizante aqui, algodão. Que o cheiro é incrível. Tem cheirinho de limpeza. E apenas cinco gotinhas a gente já dá um perfume incrível. Vou jogar na escada pra ela ficar bem cheirosa. Tem cuidado pra não cair nas minhas plantas, né? Caso contrário. Então eu deixei essas sandália aqui, porque elas são de borracha. Então não tem problema nenhum em molhar. Meninas, fica um cheiro tão bom. Tão bom. Como aqui entra bastante vento na escada, não precisa nem eu secar. Olha o cheiro incrível que tá subindo aqui pra dentro. Já vou levar esse sapato pra higienizar. É o sapato que eu tô usando, esse azul neon. Pois é, gente, pra trabalhar. Porque é o único que tá amenizando a dor no meu pé. Vocês não tem noção? Vou passar um lisoforme aqui, ó. Embaixo dessa sandália pra poder guardar ela. E fazer uma limpezinha nela também. Uso sempre a dica da sacola de supermercado. Pra pendurar o tênis, pra ele secar rapidinho. Gente, dá muito certo. Mas a água parece que tá saindo o rejunte ali. E tá caindo aqui. Vocês tão vendo? Olha que melequeira. Cabelo, sujeira. O rejunte tá encardido. Olha isso aqui, meninas. Então tem que fazer uma limpeza muito bacana aqui. Esse sanfonado também tá muito poeirado. Continua aqui comigo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque eu limpo tanto essa lavanderia Vocês estão vendo isso? Meninas, é muita poeira Vocês não tem noção, muita mesmo Vou jogar uma água aqui atrás Não tem outro jeito Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vocês viram, caixa higienizada, areia novinha Essa caixa aqui, meninas, foi recebida Depois eu mostro pra vocês direitinho Essa outra aqui também, aqui em casa Caiu como luva Olha, tá ajudando muito Obrigado, gente Vamos lá. Próximo dia Próximo dia Próximo dia E olha isso, gente, que paz Tudo limpinho Lupan tá querendo ganhar o lugar da Mel Como vocês podem ver Trouxe novamente as blusas pra cá Porque o tempo nublou As calças tão lá fora Não sei se eu deixo lá fora mesmo na sala Eu deixo aqui na lavanderia Mas se eu colocar na lavanderia, gente, fica tão escuro Acredito que eu vou deixar lá fora mesmo, tá? Tem apenas as toalhas aqui Olha, eu não vou colocar pra bater hoje Depois que eu tirar a roupa de cama Eu já coloco junto E é isso, tudo limpinho Gente, ele cheira, areia da Mel E olha como ele cresceu, gente Ele cresceu muito, né, meu filho? Bom, me need to see if you're clean Time flies, close your eyes Imagine you could see Everybody else is green But I know where we would be But you can never walk alone On your way to being free We're only human after all Moça, tem aquela base de concreto, tem? Tem 750 750, é? É pra fortalecer, né, a unha? Ela é melhor do que essa casca de cavalo, é? Ela é mais completa Então ela vai lá Aham Ajuda Só que eu tô pra fortalecer com a gente A gente vai lá I'm ready to answer For what I've done wrong in my life It's nothing, I promise Acabamos de chegar aqui na casa da Dona Hilda São aproximadamente 16 horas Mais uma vez, gente O tempo tá nublado Graças a Deus Eu gosto tanto lá em casa Né, no meu bairro Ficou nublado Mas chuva que é bom Realmente não caiu E eu até gostei Porque na verdade Eu queria que a minha roupa secasse, né Mas já aqui Onde ela mora Sempre que a gente chega Tá assim Nublado Chovendo As plantas tão bem molhadinhas Olha, gente Nossa, e como eu gosto De tá em lugar assim tranquilo Antigamente Quanto mais barulho tivesse Barulho de música, sabe Shopping Essas coisas eu gostava Hoje em dia não Tchau Tchau Porque eu já estive morto antes Eu tenho um bagagem Que você não sabe Lone a hard way Não acredito em ninguém Não deixo ninguém Ficar muito perto Eu sou uma wilde Como vocês viram, passei na Cosmético Comprei essa loção capilar R$18,00 Ela é da Lanox Combate a queda e a caspa Eu falei para vocês que o meu está caindo bastante Eu costumava usar o tricofor Só que está faltando Então eu comprei esse aqui Achei o preço um pouco salgado Mas eu tenho que tentar Para ver se ameniza essa queda Comprei essa base fortalecedora Ela é de concreto Uma amiga minha disse que ela é muito boa Comprei essas duas piranhas Essa serrinha de unha E olha só o meu creme de rosto favorito O Hidro Boost da Neutrogena acabou Eu costumo comprar pela Shopee Eu compro por um preço bem camarada Só que dessa vez não estava dando certo O meu aplicativo Então eu tive que comprar na farmácia Olha, nossa Não fico sem ele não Gente, ele é muito, muito bom Ele é levinho A pele absorve muito rápido Paguei R$80,00 Comprei também esse sabonete Que além de limpar Ele deixa a pele bem hidratada Nesse aqui eu paguei R$35,00 Pois é Olha só Comprinhas de hoje são essas Agora eu vou guardar Aproveitar e pintar logo a minha unha Se a semana não vai ter esmalte Vai ter só a base Para fortalecer Tá, gente? Eu espero que de alguma forma Esse vídeo tenha sido útil para você Se for, aproveita e compartilha Com aquele amigo Aquela amiga que precisa saber Dessas dicas Clica no gostei Para ajudar a divulgar Ajudar no crescimento do canal Você que ainda não é inscrito E gosta do conteúdo do canal Casa Limpa Aproveita e já se inscreve Porque aí você não perde mais Uma novidade do que rolar por aqui Que Deus te abençoe Beijo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau